Música Foi aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina que um dos maiores atletas do mundo recebeu sua primeira homenagem. Royce Gracie teve uma moção apresentada pelo deputado Tiago Frigo e aprovada por unanimidade. Acomenda é um reconhecimento aos cursos ministrados por Gracie a policiais catarinenses, brasileiros e militares das Forças Armadas do Brasil. Gracie ensina técnicas de luta, combate e armamento aos profissionais da segurança pública. Ele faz porque gosta, como ele disse, em poucas palavras, ele quer ajudar o país, quer ajudar as Forças de Segurança. E eu acho que a gente tem que reconhecer, ele vem a Santa Catarina frequentemente para treinar o pessoal das Forças de Segurança e os civis também. E eu acho que esse reconhecimento é muito importante para Santa Catarina porque ele tem fortes vínculos aqui com Santa Catarina. E como ele disse, é a segunda casa dele. Há quase 30 anos, o brasileiro Royce Gracie se tornou um dos precursores do MMA. Tricampeão Ultimate se tornou o ídolo do jiu-jitsu brasileiro. É um raro personagem estrangeiro a ter acesso às Forças Armadas dos Estados Unidos, onde ministra cursos técnicos. Também foi considerado um dos 50 atletas mais importantes do mundo, num cenário onde estão Mike Tyson, Michael Jordan, Pelé, Tiger Wood e Roger Federer. E por curiosidade, Royce teve a oportunidade de entrar para a polícia de Idaho nos Estados Unidos com o ator Dean Cain, o Superman da década de 90. Com currículo esportivo e serviços prestados mundo afora, o eterno campeão do UFC ficou emocionado com a singela homenagem recebida em Santa Catarina. Isso é um prazer para mim, para poder ajudar. Eu não faço porque eu quero ser reconhecido, eu faço porque eu gosto de ajudar. Eu viajo o mundo inteiro, homenagens como essa eu não recebo no mundo inteiro, só aqui.